A benção que Deus tem preparado para mim é tão grande que não chegou aos meus ouvidos e nem aos meus olhos? Não é bem assim. Bem-vindos ao Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos e você está no quadro Não é bem assim. O versículo de 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Normalmente as pessoas recitam esse versículo pensando em uma benção tão boa que nem podemos imaginar. Mas se lermos o versículo 10 do mesmo capítulo, essa interpretação cai por terra. Observe. Mas que coisa é esta que Deus preparou? Lendo o capítulo inteiro, vemos Paulo falando que Ao pregar para os irmãos de Corinto, ele não usou sabedoria humana, mas apresentou apenas o evangelho. Os versículos 1 e 2 diz assim E é isso que os poderosos deste século não o conheceram no versículo 8. Além disso, o versículo 12 fala que Ou seja, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem não é qualquer benção. Um namorado dos sonhos ou um carro do ano, mas sim o sacrifício de Cristo revelado pela graça. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal. E lembre-se, seu lar pode ser feliz! E lembre-se, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal. E lembre-se, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos no canal.